Vou conversar agora com a doutora Maria Cristina Gontijo, ela que está envolvida muito com uma questão que a cidade toda, na verdade, tem um anseio de saber, são questões ligadas ao Porto, advogada que milita na área do direito marítimo e também leciona direito internacional, é um prazer tê-la aqui, doutora Maria Cristina. Serginho, tudo bem? É um prazer novamente estar aqui e falar para o público, o público que assiste a TV OAB e fico muito feliz com o convite para discutir essas pautas que são pautas extremamente relevantes para a nossa região, não só para a nossa região, mas para todo o país como um todo. Na verdade, o Porto do Santos sempre ganhou destaque como o maior Porto da América Latina, na verdade, sempre foi o motor do país e ao longo dos anos acabou se tornando um pouco obsoleto, não pelo não ter atividade econômica, mas sim pelo custo dele. E hoje eu tenho uma, talvez seja uma nova perspectiva até o ministro dos portos da região e é uma necessidade de modernização e que a gente está vendo. Como você está, não encarando, mas quais são as perspectivas, a médio e longo prazo para o Porto de Santos? Eu vejo como as melhores perspectivas, porque hoje o Porto de Santos, toda a disputa política é saudável se ela for benéfica para a nossa atividade econômica. E o que vimos recentemente foi justamente uma mudança de gestão que acabou resultando numa gestão que, antigamente tínhamos uma gestão que estava prestes a desestatizar o Porto, havia esse desejo, haviam ali estudos com alguns contrários, outros concordando, mas o que não se pode negar são os recordes de faturamento. O Porto de Santos tornou-se um porto que passou a ter uma excelente lucratividade. Tanto que com esse dinheiro em caixa que existe hoje, mesmo com a pauta da desestatização fora do papel por conta da nova gestão, eu entendo que esses recursos que foram trabalhados na última gestão que deixou o Porto, de certa forma, muito bem organizado, economicamente, financeiramente, monetariamente, parte desse valor em caixa é o valor que a própria gestão atual pretende dar início às obras do túnel. Então, é claro que existem divergências, mas eu entendo que essas divergências, elas estão contribuindo hoje para o melhor para o Porto e as expectativas são as melhores, sim, a longo prazo. Essa questão, eu lembro de ter escutado, ter escutado uma entrevista do ministro Márcio França dizendo que o Porto já é praticamente privado. O que ficaria na mão seria a administração? O condomínio, essa administração do condomínio chamado Porto, que seria o modelo Landlord, um modelo que vem se trabalhando, aliás, várias visitas vêm sendo fomentadas por organizações, associações e pelos próprios representantes do governo para portos de outros países para verificar qual que seria o melhor modelo dentro do que já existe aqui no Brasil. Quando eu falo que o Porto de Santos não estava obsoleto, logicamente, mas o problema é que o Porto de Santos havia uma complexidade de problemas viária, ferroviária, tudo isso atrapalhava e o frete ficava muito caro também. Então, tudo isso afastou um pouco e houve expansão de outros portos dentro, principalmente de Paranaguá. Então, o que acontece é que o Porto de Santos estava ficando realmente colocado, porque era muito caro para vir para cá. Então, isso daí afastou. Mas com essa, eu acho que o governo já anterior e o atual, ambos federais, entendem realmente a importância do Porto de Santos. Isso para a economia brasileira e porque ela atende a grande demanda de quem entra e sai do Brasil. E fora isso, o Santos está ao lado da maior metrópole da América Latina, que é São Paulo. A gente não se pode esquecer esse fator. O que falta, de fato, como você muito bem colocou, é a questão viária. A questão viária, tanto a questão das ferrovias, que de fato estavam obsoletas. Então, a própria FIPS, a Ferrovia Interna do Porto de Santos, é uma obra que foi estartada, digamos assim, lá na gestão antiga, no governo anterior, e que agora, a gestão atual, percebeu a importância e vai dar continuidade. Então, como eu disse, muitas vezes as disputas políticas podem existir. Mas o que não pode existir é retroceder. É retroceder e o nosso porto, de fato, ficar para trás. E hoje, o Porto de Santos, pelo fato do nosso ministro ser da região, entendo que ele vem dando uma atenção muito adequada, não só para o Porto de Santos, mas para os demais portos também do Brasil. Um desafio que eu sempre observei era integrar o Porto à cidade de Santos. Eu sempre olhava e falava, nossa, parece que nós estamos em um outro município, em termos da mira portuária, porque é estranho para o Santista mesmo, essa integração, não é todo mundo. Você vê quantas empresas tem aqui e com o trabalho, a geração de empregos para o Porto de Santos, você não vê tanto. Então, a gente imaginar como que o Porto pode integrar a parte econômica da cidade para que haja uma simbiose maior. Coisa que, outrora, é lógico que as pessoas trabalhavam com o Porto, mas não era como imaginava, todo mundo trabalha. Por exemplo, a gente tinha em Taubaté e São José dos Campos. A Embraer, quase todo mundo da cidade trabalha na Embraer, não é o que acontece no Porto de Santos. Na realidade, isso mudou bastante ao longo desses últimos anos. Muitas pessoas que moram em Santos jamais passaram ao lado ou foram até o Porto, conhecem o Porto. Hoje eu brinco que o Porto passou, sim, a fazer parte da cidade, na medida em que não só o setor econômico investiu na geração de empregos, mas a própria questão educacional hoje contribui muito. As próprias empresas estão trazendo jovens para dentro dos terminais, para que eles entendam o que é trabalhar num terminal. Eu, como professora universitária, sempre busco, não só na graduação, como também em cursos de pós-graduação, sempre buscamos levar os alunos para conhecer esse ambiente portuário. Então, isso faz com que, de fato, a relação Porto-Cidade se estreite. E essa pauta que foi discutida nos últimos 10, 15 anos, de forma até muito... As pessoas que começaram a discutir essa pauta, começaram a discutir batendo muito em cima dessa tecla, e hoje essa cultura já vem se formando, ela vem se consolidando para que as pessoas entendam que o Porto não é só um problema. Na realidade, o Porto é a riqueza da cidade de Santos. Não só da cidade de Santos, mas de toda a região. Conheço pessoas que moram em Praia Grande e trabalham no Porto de Santos, que moram em Cubatão e trabalham no Porto de Santos. Então, hoje, essa cultura da relação Porto-Cidade, ela vem se fortalecendo. E na medida, principalmente, Serginho, que hoje o projeto Parque Valongo, que finalmente, eu falo finalmente, porque são aí 15, 20 anos batalhando por um projeto assim, parece que finalmente vai sair. E são justamente as empresas concessionárias, as arrendatárias do Porto, que estão iniciando esse patrocínio dos projetos da obra, que pretende ainda mais estreitar as relações entre o Porto e as cidades. Esse é um ponto importante. Agora, vai começar em agosto, as obras do Parque Valongo. É uma coisa que o Santista sentia falta e se deparava e se indagava. Mas existe um monte de armazém aqui que a gente não pode fazer alguma coisa que seja proveitosa à sociedade, ao cidadão Santista. E parece que agora as obras vão sair. Realmente, as obras do Porto também, as ferrovias internas estão sendo reformadas, mudando um pouco até a paisagem, que era muito distante, tinham muros hoje, a gente vê o que está acontecendo no Porto. São todas essas questões. Agora, para a advocacia, até a tecnologia também mudou um pouco o cenário da atuação do advogado nos contratos e essas questões ligadas ao Porto. Nós temos aí o direito marítimo, tem o direito afondegário, são todas as questões que existiam há poucos, mas atuantes advogados na região. E agora, com a tecnologia, como é que está o cenário para o advogado que está migrando para essa área, que atua nessa área? Na realidade, eu brinco que é como nós falávamos, antes eram pouquíssimos, eram pouquíssimas pessoas que militavam, porque não existiam meios, inclusive eram poucos meios informativos, poucas universidades. Na realidade, eu leciono na segunda universidade que aqui no estado de São Paulo, que teve a pauta como obrigatória, até hoje, continuando a graduação, que é a própria Unisanta. Hoje, a pauta é muito mais informativa. E para o advogado que pretende ingressar na área ou que já está na área, porque as empresas, elas sempre fazem recrutamentos, veja, os terminais têm os seus jurídicos, muitas empresas têm os seus próprios jurídicos, então existem processos internos. Os escritórios também têm oportunidade e, de fato, não só o marítimo, mas o portuário, o aduaneiro, o regulatório, o contratual, o societário, todos esses ramos estão interligados com toda essa atividade que acontece dentro do porto. Eu dou como exemplo, existe um agente de carga, ou um agente marítimo, ou um terceirizado que fornece para dentro do porto, Então, tudo isso vai demandar a advocacia, tudo isso vai demandar o papel do advogado, seja ele na área preventiva, seja ele para uma demanda, seja no Poder Judiciário, seja junto ao Fândega, na parte aduaneira, então tudo isso vai demandar o papel da advocacia. É claro que sempre, Sérgio, que eu sempre falo até para os alunos que hoje são advogados, hoje são colegas, e também para os próprios serventuários, não só o advogado, mas o juiz, o serventuário do Poder Judiciário, seja ele trabalhista, seja ele estadual, seja ele federal, os próprios promotores. É necessário, sim, o estudo é extremamente necessário, e para o advogado que quer se diferenciar no mercado, tudo é um diferencial. O inglês é essencial, ele não é um diferencial, ele é o essencial. Hoje o diferencial, eu brinco que é o chinês, por exemplo. O chinês, eu tenho colegas que investiram em cursos de chinês, porque hoje a China é um grande mercado, um grande parceiro comercial do Brasil, e há colegas que vêm investindo nesse mercado com diferencial. Então é claro que sempre vai existir mercado para aqueles também que buscam o seu diferencial. O mandarim hoje se tornou uma necessidade importantíssima, não só ligado ao porto, como qualquer língua do mundo, quem iria imaginar, mas hoje realmente o mandarim acaba sendo o diferencial. O inglês é obrigatório, faz parte para quem trabalha nessas áreas. E você colocou aqui muito bem para a gente sobre o cenário e as perspectivas do futuro. Acho que vão impactar para Santos e para o Brasil inteiro. A economia, você vê um aumento de agro e até em vários setores, não só o agro, mas o Brasil continua exportando, importando, trazendo muita coisa. Quer dizer, o porto realmente, ele pulsa o Brasil. Então, a necessidade realmente das vias de acesso ao porto, cada vez melhores, e ter sido feito isso, a gente tem que levar, sempre de criticar, quando tem que ser criticado, então elogiar. E aí, realmente, ter sido feito um empenho para a construção de viadutos, o aumento das ferrovias internas, quer dizer, eu acho que a perspectiva é muito boa e o mercado de trabalho também. Mas uma das consequências para Santos é realmente um aumento da procura de trabalho, do mercado de trabalho, e também aí o túnel, que é algo que acaba, que o Santista e o pessoal do Guarujá também, o pessoal da Baixada em todo, sempre perseguiu uma ideia de aproximidade, porque é muito perto e acaba no dia a dia distante. Exato, né? Nós estamos em duas ilhas, a ilha de São Vicente e a ilha de Santo Amaro. E essa obra do seja ponto, seja túnel, seja uma obra que é discutida desde meados do século XX, desde 1910, 1911, já se falava numa ligação seca, seja ela, ponte ou túnel, mas hoje, essa realidade, ela vem, ela, pelo que eu venho acompanhando, tanto no governo federal, quanto no governo estadual, quanto aqui também pela nossa, pela nossa Secretaria de Portos, essa obra, ela é, de fato, extremamente essencial para, não só para a questão das cargas, mas também muito mais para a mobilidade, essa aproximação entre Guarujá e Santos e a mobilidade, a qualidade de vida das pessoas. Imagina o que ia passar uma hora, uma hora e meia, duas horas, uma fila de balsa para que você possa se locomover para o seu trabalho, quer dizer, é como se eu estivesse saindo da Zona Sul de São Paulo para trabalhar na Zona Norte, que eu demoro ali duas, três horas de transporte público. É um absurdo, é algo absurdo, isso atravanca a economia da região e não é à toa que a Baixada Santista, ela precisa desse olhar diferenciado. O interior de São Paulo é interligado pelas rodovias e aqui nós precisamos desenvolver esse olhar de integração entre as nossas cidades, não só pelas rodovias, mas pelas hidrovias, pela ligação seca entre Santos e Guarujá para que se traga e até mesmo a questão do aeroporto que vem sendo já trabalhada, a questão logística, o Porto de Santos se tornar um hub logístico, não é só para a questão das cargas, mas sim para a própria qualidade de vida da população. Eu vejo com bons olhos, eu entendo que esse projeto e as disputas políticas, elas são importantes nesse sentido, porque isso só mostra que vai sair, porque muito tempo ficou só no discurso e existiam somente falácias e hoje o que estamos presenciando é um empenho de todas as autoridades e mesmo com as disputas entre poderes municipal, estadual e federal, essa questão do nosso federalismo, a nossa competitividade dentro do nosso federalismo brasileiro, mas mesmo assim eu vejo o túnel de fato como a ligação seca como um projeto que está para sair, tanto que chegou até a Câmara dos Deputados, houve uma discussão recente agora nas últimas duas semanas junto à Câmara dos Deputados, então tudo indica que pode sair e vai sair. É, hoje temos viabilidade econômica, temos uma viabilidade técnica para isso e você trouxe uma coisa que é importante, não foi a primeira que falou já, mas já escutei umas duas, três pessoas falando de projetos hidroviários dentro da região, a gente não pode descartar isso daí porque realmente o pessoal pra grande, o pessoal de São Vicente, quer dizer, você teria também uma aproximação porque nós temos alguns problemas para o VLT sair até a Praia Grande era importantíssimo, mas poderia demorar muito tempo, mas por que não um projeto viário, hidroviário, quer dizer, há projetos, há pessoas pensando em como melhorar a qualidade de vida do cidadão. Então, toda essa questão desde o porto, a gama de projetos, isso tudo melhora a qualidade de vida e essa é a ideia, você mora numa federação ali e você contribui, você precisa ter uma qualidade de vida e é bom que saia do papel, eu acho que antigamente não tinha tecnologia e nem o aspecto financeiro também era, e é contrário, isso aí, hoje nós temos, então tem que agir. Com certeza, tecnologia que precisa ser aliada à questão regulatória e quando nós falamos de como que, se existe mercado para a advocacia ou para o serventuário, ele não só existe como ele é necessário, porque tudo isso, eu venho, eu estava em Brasília recentemente, tenho todos os meses de estado em Brasília e participei de uma discussão, inclusive na Confederação Nacional dos Transportes, falando sobre isso, o desafio real, ele é o legal, são os nossos técnicos, os nossos burocratas que vão, que serão os responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso do modelo de hub logístico aqui na nossa região, como a gente já presenciou, inclusive. Não esquecendo do sustentável econômico, não esquecemos do meio ambiente, porque essa é a mescla necessária, se outrora nós tínhamos uma expansão econômica, então podia-se fazer não havia limite nem legal, isso nós estamos falando desde o século 20, 19, 20, uma expansão que acabou economicamente sendo viável, mas ambientalmente contrária, as próximas gerações serão contrárias, terão que limpar para poder, nós podemos continuar nos exofruindo, seja por diversão ou economicamente. Na realidade, hoje a grande pauta, Serginho, é a pauta da transição energética, seja ela tanto nos portos, a questão da descarbonização e a pauta ambiental ela está aí para a gente acompanhar, então todos esses projetos de infraestrutura são projetos que têm que contar com os prazos, por exemplo, de licenciamento ambiental, as empresas já têm todo o seu arcabouço, o que antigamente era algo inseguro e ainda continuou, porque a questão ambiental ela é evada de algumas situações que causam insegurança jurídica e aqui eu faço uma crítica, inclusive a falta de segurança jurídica para esse tipo de situação, hoje toda a empresa ela precisa colocar dentro do seu aporte financeiro, seu aporte, seu cronograma de tempo, a questão dos licenciamentos, a questão dos estudos e a viabilidade ambiental dos empreendimentos e as compensações que é o que as empresas do Porto hoje vêm fazendo as novas arrendatárias já vêm com esse sangue sustentável não que as antigas não viessem mas veja que nós tivemos projetos aqui em Santos que conseguiram remediar o antigo lixão da Lemoa foi um dos primeiros projetos de uma arrendatária que veio com sangue de responsabilidade ambiental a ponto de fazer o que o poder público nunca tinha conseguido fazer que era remediar uma área contaminada é existe a iniciativa privada ela realmente tem uma nova roupagem do que antigamente e tudo que a gente conversou tudo que nós falamos gira em torno dessas duas questões o econômico e o sustentável para que as próximas gerações isso vem das coisas menores até os terminais que vierem tem essa preocupação enfim tudo a educação econômica para as pessoas a educação essa a educação ambiental educação essa que vai evitar que as pessoas poluem os rios ou os mares e aí as empresas também possam ali utilizar trazer maquinário para que utilize e otimize a vida das pessoas quer dizer tudo está interligado o porto é o coração econômico como a doutora Maria Cristina colocou tem uma perspectiva boas isso tudo tem que acompanhar desde a faculdade educação na faculdade educação do povo e eu acho que eu acredito que a junção disso é que torna a sociedade melhor e aí o que é nosso papel é esse é o que a gente faz aqui é o que você faz na faculdade é justamente trazer essa consciência para a população e a expectativa e perspectivas para o colega advogado e para os trabalhadores aí que estão assistindo o nosso programa infelizmente o nosso tempo acabou mas eu acho que a gente conseguiu fazer um apanhado de todas e você trouxe um quadro bem otimista aí para quem trabalha na região e quem tem interesse em trabalhar seja com direitos seja com engenharia seja com qualquer coisa porque os próximos anos serão importantes aqui economicamente para a região então eu acho que é um momento certo o quadro é otimista claro que temos que estar sempre fiscalizando em alerta mas eu brinco eu sou uma otimista de coração e talvez pela minha caminhada pela minha herança familiar eu sou sim uma otimista a gente é brasileiro não desiste nunca mas é claro que o momento é de fiscalizar é de cobrar os nossos governantes cobrar os nossos políticos e também fazer por merecer correr atrás das oportunidades eu agradeço mais uma vez pelo convite pela conversa super agradável que tivemos hoje aqui eu estou à disposição não só para vir aqui conversar contigo mas também aprendendo muito e parabenizar a nossa subseção ao B. Santos pelo seu trabalho maravilhoso que vem exercendo e pela sua informação e por todas as oportunidades prestadas não só ao jovem advogado mas também aos advogados que já estão há tempos aqui dentro do quadro muito obrigada mais uma vez obrigado obrigado Legenda Adriana Zanotto